Eu quero orar por você nesta noite, eu quero orar por você nesse momento. O próprio Deus te trouxe até esse vídeo nessa noite. Nos próximos minutos, Deus vai na sua frente e Deus vai remover todos os obstáculos do seu caminho. Eu gostaria que aí dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você vai levantar a sua mão direita agora e com muita fé você vai dizer Deus, remova os obstáculos dos meus caminhos. Diga mais uma vez, Deus, remova os obstáculos dos meus caminhos. Entre você e a sua vitória, entre você e o milagre que você precisa, existem obstáculos espirituais que serão nesta noite, neste momento, removidos por Deus. Eu vou orar por você e o Senhor vai remover tudo aquilo que está lhe impedindo de crescer no seu trabalho, tudo aquilo que está lhe impedindo de ter uma família abençoada. Porque se for olhar para todo o teu esforço, para toda a sua luta, já era, já era. Para hoje, você está vivendo uma família, uma vida abençoada. Mas Deus me autoriza. Eu estou autorizado por Deus. Deus me permite lhe dizer algo nesta noite. Ele vai na sua frente e Ele vai remover todos os obstáculos dos seus caminhos. Entre você e a sua vitória, existe um obstáculo espiritual. Eu já quero pedir a você que está pela primeira vez na live, sua primeira vez aqui, você vai clicar nessas letras vermelhas que estão abaixo, clica nessas letras vermelhas que estão abaixo, você vai clicar na palavra Escreva-se. Depois, você vai clicar no desenho do sininho. E por último, na palavra Todas. Se você quer receber as minhas orações, se você quer estar debaixo das minhas orações, se você diz assim, Pastor André, eu quero muito estar debaixo das suas orações. É a única forma, é a única maneira de você receber as minhas orações. Então, clica aqui nas letrinhas vermelhas, depois clica no desenho do sininho e, por último, na palavra Todas. É como se entre você e a sua vitória houvesse um obstáculo no meio. houvesse algo travando, impedindo da sua vitória passar. Só que hoje, Jesus vai remover todos os obstáculos da sua vida. Você já se inscreveu no canal? Aperta agora, aqui embaixo, nas letrinhas vermelhas, no inscreva-se, depois no desenho do sininho, por último, na palavra Todas. E já aproveita, já aperta o like, já aperta o gostei, é o dedinho para cima. Quando você aperta o like, você está dizendo para o YouTube, esta live, esta oração está me abençoando, está me ajudando. Então, já aperta agora, vamos alcançar mais pessoas. Existem obstáculos que estão na sua frente, impedindo a sua vitória, impedindo que o seu milagre chegue. Só que há uma ordem que Jesus deu. Jesus vai dar uma ordem lá em João, capítulo 11, no verso 41. Jesus vai chegar diante do túmulo de Lázaro. Só que há um obstáculo. Não tem como Lázaro sair para fora. Jesus ora para ele ressuscitar. Mas agora tem uma pedra que impede Lázaro de sair para fora, de continuar. É como se nos seus caminhos houvesse uma pedra, um obstáculo enorme que lhe impedisse de romper, de continuar. Só que Deus vai dar uma ordem nesta noite para remover esta pedra. Então, já escreva aqui nos comentários a palavra remova. Quando você escrever esta palavra remova, Deus vai dar ordem aos anjos para remover todo e qualquer obstáculo dos seus caminhos. Olha o que a Bíblia vai dizer. Tiraram, então, a pedra. Tiraram, então, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse Pai, graças te dou porque me ouvistes. Ei, escute o que eu vou lhe dizer agora de todo o meu coração. Toda pedra, todo obstáculo que está no seu caminho está sendo removida, removido por Deus. Há uma unção, Deus vai remover esse obstáculo que está impedindo o teu sonho de se tornar realidade. Há pessoas que estão aí do outro lado, que têm tudo para o seu sonho se tornar realidade, mas há um obstáculo que te impede de viver o teu sonho. Há pessoas que estão aí agora, que têm tudo para ser feliz na vida sentimental, mas há um obstáculo que te impede de vencer na sua vida sentimental. Você percebe, você entende que existe um obstáculo. Às vezes, você chega tão perto das coisas. Às vezes, você chega até a comemorar e dizer, agora eu vou viver o meu milagre, agora eu vou viver a minha resposta. Só que, de repente, parece que as suas mãos quase tocam o seu milagre, mas não chegam a tocar, porque tem um obstáculo te separando. Isso tem acontecido com você? Você tem entendido, percebido que há um obstáculo nos seus caminhos? Se há, escreva aí, pastor. Há um obstáculo nos meus caminhos. Há uma mulher que está nesta live agora e eu vejo um mal impedindo o seu casamento. Você já vive junto com esta pessoa. Esta pessoa já te disse algumas vezes que iria se casar, que iria regularizar a situação, mas na hora que chega num momento, na hora, sempre acontece algo e essa pessoa muda de ideia. Quem é esta mulher? Deus me mostrava uma outra mulher lançando este mal, lançando isso contra o seu relacionamento. Quem é esta mulher? Eu quero agora orar pela senhora. Coloca o seu nome aí agora. Há um homem que está nesta live. Aleluia! O Senhor Deus manda te liberar uma palavra. Eu estou vendo você diante da porta de um banco. Eu estou vendo você diante da porta deste banco. E você tentando um financiamento para investir no teu sonho. Mas todas as vezes falta um papel, falta um documento. A última vez que você entrou no banco, você desistiu. Porque você achou que tudo estava certo. E faltou algo. Quem é esta pessoa? Coloca o seu nome aí, pastor. Esta palavra é para mim. É para mim. Há uma pessoa que Deus está tocando em cima de uma mesa. Uma mesa de negócios. O Senhor está entrando dentro de uma sala e tocando numa mesa e mexendo no meio de documentos. O Senhor me autoriza a dizer. Estou eu, o Senhor, destravando o que estava travado. Estou eu, o Senhor, destravando o que foi travado. Confirma aí. Esta revelação é para mim. Eu gostaria que você escrevesse agora nos comentários. Deus remove os obstáculos. Se você acredita que esta oração vai lhe abençoar de alguma forma, vai lhe abençoar de alguma maneira, escreva agora nos comentários. Deus remove os obstáculos. Quando você escrever isso, vai descer uma ordem dos céus para remover esse obstáculo dentro da sua casa que impede o seu filho de se aproximar de você, que impede o seu marido de viver a felicidade com você, a sua esposa. Deus está derrubando obstáculos dentro da sua casa. Porque tem casas que parece que tem uma parede espiritual que separa um familiar do outro. Quando eles estão longe, eles sentem saudades. Mas quando estão pertos, há uma frieza. Parece que tem uma parede ali separando os dois. Eu queria que você escrevesse isso nos comentários. Olha, eu quero te abençoar. A minha oração vai te abençoar. Eu queria muito que você apertasse o like, apertasse o gostei nesse vídeo. Quando você aperta o like, quando você aperta o gostei no vídeo, mais pessoas, outras pessoas, são alcançadas, são tocadas. Então, clica no like, clica no gostei. Vamos alcançar agora mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, a única maneira das minhas orações continuarem chegando até você é você dar três cliques na tela agora. O primeiro clique você vai dar neste momento nas letrinhas vermelhas que estão aqui embaixo. Inscreva-se. Depois, você vai dar o segundo clique sobre o desenho do sininho. E por último, você vai dar o último clique sobre a palavra todas. É a única maneira das minhas orações continuarem chegando até você. Eu vou orar agora e eu vou orar por revelações. e eu vou orar para Deus entregar revelações de Deus. Mas antes, eu queria que você compartilhasse essa live com no mínimo três pessoas. Há três pessoas no teu WhatsApp. Há três pessoas no teu telefone que precisam agora de receber uma palavra revelada. Então, clica aqui embaixo na setinha no compartilhar isso. e mande lá no WhatsApp de três pessoas. Três pessoas. Deus vai te revelar agora. Deus vai te mostrar agora. Pai, revela para esta pessoa, Senhor. Deus, mostra para esta pessoa agora. Há três pessoas no WhatsApp dela, no WhatsApp dele que estão sofrendo. Mostra a imagem dessas três pessoas. Mostra. Vai lá agora. mande esta live para essas três pessoas. Eu começo a orar nesse momento. E quando eu orar, há um Deus que vai visitar a tua casa, há um Deus que vai visitar a tua família, há um Deus que vai tocar nos teus sonhos e todos os obstáculos eles vão ser derrubados. E fui orar numa empresa, já tem algum tempo isso, e quando nós chegamos nessa empresa, o dono da empresa pegou o controle automático, começou a apertar o botão para o portão abrir e aquele portão não se abria. Ele chamou o funcionário, o funcionário foi lá dentro, abri por dentro, não abri o portão. Não abri o portão. Ele ligou para o chaveiro, o chaveiro veio, olhou o motor, o rapaz que tinha instalado o portão, mexeu lá em algumas coisas e logo em seguida aquele portão se abriu. Nós ficamos quase uma hora ali na porta para conseguir entrar. Ele disse, pastor, isso nunca aconteceu aqui. Quando eu dei sete passos dentro da empresa dele, o Senhor Deus me fez ver uma muralha no pátio da empresa dele. E eu falei para ele na hora, há um obstáculo muito grande aqui. Já era para o Senhor ter fechado um negócio. E no momento que eu falava isso, Deus me mostrava uma bandeira balançando. Uma bandeira balançando. E essa bandeira era a bandeira da nação de Portugal. E eu revelei isso a ele. Eu disse, olha, há um obstáculo e depois desse obstáculo tem uma bandeira de Portugal sendo balançada. Esse homem começou a chorar. Ele disse, pastor, eu tenho um negócio muito grande que eu estou tentando fechar já há algum tempo com um grande empresário de Portugal. Mas sempre existe algo que atrapalha. É um obstáculo. Tem um obstáculo te atrapalhando de vencer. Talvez lá onde você trabalha tenha alguém que tenha se posicionado como um obstáculo. Mas na oração de agora que nós vamos fazer com muita fé, Deus vai te visitar e Deus vai te dar vitória sobre esse obstáculo. Escreva aí nos comentários agora. Eu vou vencer. Escreva. Eu vou vencer. Gostaria que você escrevesse. Eu vou vencer. Eu quero orar por você agora. Essa oração terá uma grande ação na sua vida, uma grande ação na sua casa, uma grande ação na tua família. Então vamos orar agora. Eu quero orar por você nesse instante. Eu quero pedir a Deus e aos céus que te visitem, que toquem na sua vida e que traga algo para você chamado resposta divina. Há uma resposta divina que vai chegar na tua vida. Há uma resposta divina que vai bater na tua porta e esse obstáculo ele vai ser removido em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu abro a palma da minha mão agora e nesses poucos segundos que eu vou orar vai descer respostas dos céus, resposta do Senhor sobre as minhas mãos e eu terei a autoridade para enviar essas respostas. Eu estou orando agora e o Senhor está me dizendo André, eu estou colocando agora, não só nas suas mãos, mas na mão de centenas de pessoas que oram com você. Abra uma das suas mãos aonde você está. Abra uma das suas mãos aonde você está agora. Há um Deus te entregando resposta. Há um Deus te entregando milagre. Há um Deus dizendo, eu estou removendo esse obstáculo que está há dez anos, vinte anos, trinta anos, dois anos, há um ano nos seus caminhos. Eu estou entrando no teu sentimental e esse obstáculo que está diante de você, eu removo, eu passo a minha mão. Há um Deus que está entrando dentro de empresas agora, pessoas que já eram para ter prosperado, fechado negócios grandes, pessoas que já eram para ter recebido respostas grandes. Há um Deus que está descendo agora e te entregando respostas e te entregando milagres e te entregando bênçãos agora. Senhor, vai pai e remova este obstáculo, tira senhor esse obstáculo da frente desta pessoa, fecha os seus olhos agora, Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar, o senhor Deus há de te mostrar agora, abra os olhos espirituais dessa pessoa, pai, o obstáculo que ele está removendo dos seus caminhos, o obstáculo que ele está removendo da tua vida, eu como profeta, como ministro do evangelho, como homem de Deus, eu profetizo, obstáculos estão sendo removidos da tua vida, em nome de Jesus Cristo. se você crê, se você acredita, levante a sua mão assim e diga, pai, todos os obstáculos da minha vida foram removidos em nome de Jesus, e se você acredita e crê, diga amém e diga glória a Deus e diga aleluia, glória a Deus, escreva a palavra amém aqui nos comentários, se você consagrou a sua água, beba da tua água agora, em nome de Jesus, glória a Deus, deixa eu lhe falar algo muito importante, mas muito importante mesmo, existem pessoas que estão à sua volta, que estão esperando uma oportunidade para armar contra você, existem pessoas que estão à sua volta, que não são o que aparentam ser, existem coisas que estão sendo armadas à sua volta, existem ciladas do inimigo sendo preparadas, e muitas das vezes, Deus te avisa sobre isso, Deus te mostra através de sonhos, é através do sonho que Deus te revela os maiores mistérios da sua vida, há pessoas que irão morrer sem saber que Deus mostrou tanta coisa através de sonhos, e poucas pessoas, poucas, pouquíssimas, conseguem interpretar os teus sonhos, poucas pessoas conseguem entender as revelações do sonho, deixa eu te dizer algo, Deus ele quer te revelar, ele quer te mostrar os sonhos que podem trazer revelações para a tua vida, eu já interpretei o sonho de milhares de pessoas, há 15 anos, Deus me usa no dom de interpretação de sonhos, eu ajudo pessoas do mundo todo a interpretar os seus sonhos, eu tenho algo de Deus para a tua vida, eu gostaria que você clicasse agora, nesse link que eu deixei no comentário fixado, você terá acesso ao meu manual interpretando sonhos, é um manual que eu criei aonde qualquer pessoa, independente da religião, independente se frequenta ou não frequenta igreja, em três dias, em três dias, se elas colocarem em prática o que está escrito neste manual, elas vão conseguir interpretar os seus sonhos, então se você deseja adquirir, se você deseja aprender sobre os seus sonhos, clica agora no link, vai lá na plataforma e adquira esse manual interpretando sonhos, eu gostaria também que você compartilhasse essa live, há três pessoas no teu whatsapp que precisam receber esta live ainda hoje, não é amanhã, não é depois e Deus vai te revelar agora quem essas três pessoas, revela para ela, para ele, que a imagem dessa pessoa venha na mente dela, na mente dele, em nome de Jesus Cristo, se Deus te revelou, se Deus te mostrou, você vai enviar agora esta live lá no whatsapp dessas três pessoas, tá bom? que Deus e os céus lhe abençoe, eu vou seguir aqui em oração pela tua vida. Amém. Amém.